Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos agora até o Palácio do Planalto, onde está a repórter Mara Knup. Ela traz para a gente informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi, Mara. Oi, Carla. É isso mesmo. Agora de manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com o presidente do Banco Central, Elon Goldfarb, e em seguida com o ministro da Educação, Mendonça Filho. À tarde, Temer se reúne com o senador do Mato Grosso, José Medeiros. Bom, e em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o presidente Michel Temer concedeu a Ordem Nacional do Mérito à professora Ellen de Abreu Silva Batista, que morreu no incêndio na creche de Janaúba, em Minas Gerais. A homenagem é concedida a pessoas que deram exemplos de dedicação e serviço ao país e à sociedade brasileira. A professora Ellen Batista sacrificou a própria vida para salvar seus alunos do incêndio no ato de coragem que comoveu o país quando o vigilante Damião dos Santos provocou um incêndio na creche em Janaúba, tirando a própria vida e de mais dez pessoas, entre elas nove crianças e a professora. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou o ocorrido com as crianças de Janaúba e disse que o ato da professora impediu que a tragédia fosse maior e que não será esquecida pelos brasileiros. Ele expressou também solidariedade às famílias das vítimas. Carla. Obrigada, Amara, pela sua participação. Mais de 67 mil denúncias de violações de direitos humanos foram recebidas pela ouvidoria do governo federal no primeiro semestre de 2017. E a maior parte delas são violações contra crianças e adolescentes. Sinceridade e confiança dentro de casa. Essa é a receita da Tatiane para ter uma relação de transparência com os dois filhos. Mãe da Eduarda, de sete anos, e do João, de três, ela conta que fala abertamente com as crianças sobre assuntos como violência e abuso sexual. Ficar de olho em tudo que os filhos fazem e acompanhá-los de perto garante mais segurança para a mãe. Todos os dias quando chega da escola eu pergunto, eu pergunto se comeu, se brincou, com quem que brincou, se está bem, né? Eu olho o corpinho também, eu tenho esse cuidado de estar sempre olhando. E se tiver alguma coisa de diferente eu já pergunto o que foi, o que aconteceu. E a Eduarda ouve direitinho as orientações da mãe e já tem a lição na ponta da língua. Ela sempre fala para mim não aceitar a dor de estranho, não conversar com estranhos, só com quem eu conheço da escola. E a Tatiane não está errada em ter esses cuidados. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, só no primeiro semestre de 2017 foram feitas mais de 67 mil denúncias, sendo que 42 mil delas dizem respeito a crianças e adolescentes. Violência e abuso sexual estão entre as causas das denúncias. O governo garante que a melhor forma de combater esses crimes é denunciar sempre. Essas denúncias são encaminhadas para os órgãos competentes. Essas denúncias são recebidas, processadas, encaminhadas para a rede de proteção. O que é a rede de proteção? São os conselhos tutelares, as delegacias especializadas e no Ministério Público nos estados. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o aumento das denúncias também é reflexo de uma maior conscientização. A cada dia, essa concepção, essa consciência de que se tem que se denunciar, ela está crescendo ano a ano. E olha, em segundo lugar no balanço das denúncias estão as violações contra a pessoa idosa e em terceiro lugar contra as pessoas com deficiência. As denúncias podem ser feitas gratuitamente pelo Disque 100 e também pelo aplicativo Proteja Brasil, para smartphones e tablets. Ser jogador de futebol é o sonho de muitos meninos e meninas no Brasil. É verdade que a absoluta maioria deles não consegue concretizar esse desejo de infância. Mas a prática do esporte ajuda a formar cidadãos e, quem sabe, futuros craques. Um novo programa do Ministério do Esporte, o Seleções do Futuro, vai incentivar o futebol praticado por jovens de 6 a 17 anos. O sol forte não é impedimento para essa garotada praticar o esporte preferido deles. Das 14 modalidades oferecidas neste Centro Olímpico da Cidade Estrutural, em Brasília, o futebol é o mais disputado. O David é atacante. E a inspiração para fazer gols está na camisa que ele veste. Tenho um sonho de ser jogador e o Messi é meu ídolo. Yuri treina todos os dias no Centro Olímpico, que fica na frente da casa dele. E o menino tem um diferencial. Joga em todas as posições. Joga o lateral, ponta. Porque para ser jogador de futebol não pode saber só uma posição, tem que saber mais de três. Então, estou aí aprendendo. Uma das inspirações para David e Yuri de que é possível ser um jogador profissional está bem pertinho deles. O gerente pedagógico do Centro Olímpico foi jogador profissional por 12 anos. Eu tive a oportunidade de disputar campeonato paulista da primeira divisão, libertadores da América, campeonatos brasileiros da primeira divisão, sul-americana. E também acabei jogando fora do país, nos Emirados Árabes. Então, para mim foi muito bacana e o começo foi sonhando como toda criança. E o governo federal quer incentivar a prática do futebol de base em todo o país. Para isso, o Ministério do Esporte lançou o programa Seleções do Futuro, destinado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com prioridade para meninos e meninas da rede pública de ensino. Os Seleções do Futuro têm seis categorias divididas de acordo com a idade dos alunos. Cada núcleo pode ter, no máximo, 200 beneficiados. As atividades vão ser no contraturno escolar. Os alunos matriculados no programa vão fazer treinamentos no mínimo duas vezes por semana. E o tempo das atividades não pode ser inferior a 90 minutos. O projeto piloto foi anunciado pelo ministro Leonardo Pisciani. Inicialmente, são 14 núcleos de 11 cidades de Minas Gerais. Mas a meta é expandir para o resto do país. Publicamos em diário oficial o chamamento público, para que as cidades de todo o Brasil possam apresentar as suas propostas e aderir a esse programa que tem o futebol, a maior paixão do nosso país, a maior das nossas modalidades esportivas, como carro-chefe, como objeto principal. Os Seleções do Futuro podem ajudar os adolescentes que sonham com uma carreira profissional no futebol, como o Daniel. A gente aprende muito aí com o professor. Eu vou realizar meu sonho de ser jogador de futebol. É importantíssimo a criança ter um local seguro, com profissionais qualificados e adequados, né, para trabalhar não só a parte esportiva, mas essa parte da formação do cidadão. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 eu vou realizar meu sonho deidade. Vou realizar meu sonho de ser jogador. Para falar sobre o Fluminio Federal. E aí, eu vou realizar meu sonho de ser jogador. E eu vou realizar seu pessoal.